Música De nada adianta, deixei que tudo acaba mal A morte não tem pressa, nem se esquece de telegrafar Sem amor, sem resistência, ninguém sabe do que é capaz Sem dó nem pena, sem nenhum telefonema, matou família e fosse meu Sem dó nem pena, matou família e fosse meu Sem dó nem pena, matou família E ver os matar, morrer, pelos jornais Se tudo é ver pra ver, nada é demais Música Sem dó nem pena, sem nenhum telefonema, matou família e fosse meu Sem dó nem pena, matou família e fosse meu Sem dó nem pena, matou família e fosse meu Sem dó nem pena, matou família e fosse meu Sem dó nem pena, matou família e fosse meu Música Música Música